Quem apresentou você para o Pedro Manso foi o apóstolo Valdomiro. Foi, é verdade? O senhor tentou levar ele para o caminho? Primeiramente, boa noite. Fausto, boa noite. Essa plateia é maravilhosa, né? Eu estou com rinite alérgica, né? Faz tempo. Faz tempo, né? Então, eu tentei levar... O teu avião não tem uma tecnologia para ajudar nessa rinite? Só se colocar a turbina do avião, né? Para desentubir isso aqui. Porque meu nariz não é grande, Fausto. Meu nariz é espaçoso. Sim, sim. Aí o ar vai e volta, né? Aí vai e volta. É verdade. Não atrapalha no churrasco, então? Não, não atrapalha. Aí que o cheirinho vem. Afinal, o senhor conheceu essa figuraça aqui e nos seus seguidores, o senhor pode cantar à vontade, então, forró, arrocha, o arrocha, pode cantar reggae, todos os ritmos, funk. Mas se eu for cantar funk, eu chego lá na igreja do Brás e aí o pessoal me mata. É, né? Funk não pode. Funk não posso. Que ritmo que pode cantar, bolero? Eu posso cantar um samba, né? Um samba... Posso fazer uma capela aqui? Olha aí... Bom, sou... Vou falar o quê? Se o apóstolo não faz capela, o que nós podemos ver? Porque aqui a gente faz o milagre, quer ver, ó? Hã? Vê se você conhece essa voz aqui, ó. Minha mangueira, milena que eu vou, sonho meu. Atrás da verde e rosa, só não vai quem já morreu. Me leva pra voo, sonho meu. Atrás da verde... Isso é milagre! Tá faltando só o elástico. Na mão. É verdade. É, Jamelão! Hoje tem gente que vai descer lá de cima, graças ao Pedro Manso. O Timóteo, você... Olha que absurdo! Aguinaldo e o Timóteo, você sonham em ter os cinco estrelas? Justamente com a Luísa Lapa. Eu que levei a Luísa Lapa para o Flamengo, eu ia levar para o Botafogo. É. Levei o bó para o Flamengo e lá ele arrebentou o bolo do balão. Tem uma história maravilhosa do primeiro beijo que a Luísa Lapa deu, foi na praia, malandro! Eu tô com um problema aqui, pai. Tem um cara aqui que tá fingindo ser você e a galera tá acreditando. A partir de agora, Faustão Labande, meu! Olha aí, apresentando essas super-feras. Impressionante. É verdade, meu! É o único cara que sabe fazer o tom de voz, meu, é verdade. Ô, louco, bicho! Então, para chegar esse tom de voz, bicho, eu levei dois anos, bicho! Dois anos para chegar o tom da voz do Faustão, o maior apresentador. Mas, ô, Faustão, você é muito amigo do Datena, não é? O Datena, mais do que nunca, pelo sucesso que vem fazendo aí no Brasil. Fizer homenagem para ele aqui. É verdade, bicho! É muito boa noite, Faustão, é um prazer, né? Nós temos imagens, temos imagens, e daqui a pouco nós vamos mostrar, olha aí, ó. E o comandante, o comandante? É o comandante Hamilton, nós temos imagens aí. Muito boa tarde. Até nós estamos aqui sobrevoando, saindo de São Paulo. Isso é uma barbaridade, né, ô? É verdade que você jogou bola com o Marrone, a Luís, o Chulapa, o Mioto e o Glorioso Wesley. O Marrone tinha condição de ser profissional? Bom amor dos pais, eu sempre, tipo, o meu sonho, na verdade, era ser jogador de futebol. Aí, ó. E acabei indo para a música porque, quando eu encontrei com o Léo, o Léo, quando eu ouviu o Chulapa, falou, você vai ser um grande jogador, né? Mas, às vezes, você fica discutindo com o Bruno. O Bruno, você vai seguir carreira solo ou vai continuar com a dupla, o Marrone? Bom, eu falei com o Bruno, mas o Paulo tá assim, mas o Bruno é um grande companheiro. Porque sabe o que que me disseram? Que o Marrone vai parar com o Bruno e vai fazer dupla com o Maguila. Maguila, você viu a Luís e o Chulapa jogar. Você já foi em shows do Gustavo Mioto, do Wesley Chafadão, Maguila. É verdade que você vai virar agora cantor sertanejo? Tô virando cantor sertanejo, né? E tô pra gravar um disco em homenagem a Leonardo, né? E vou gravar também Pagode, que é a Bezerra da Silva, né? Eu sou fã da Bezerra da Silva, né? Que é mais ou menos assim, quer ver? Meu vizinho jogou, o Marcebete no seu quintal. De repente brotou um tremendo Matagal e por aí vai. O Gustavo Mioto tem uma grande lembrança dele, né? Porque a gente tava gravando lá na casa dele. Aí eu fazendo um monte de palhaçada, todo mundo rindo, o pai dele e tal. De repente eu sentei, comecei a me sentir mal. E todo mundo, vamos embora, Pedro Márcio Maguila. Levanto, vamos gravar, vamos gravar. E aí quando eu fui ver, o meu rim tava parado. Ele sabe disso. Bom que ele tem uma lembrança boa comigo, né? Ele tem lembrança boa. Uma lembrança feliz comigo lá em casa. Foi uma lembrança feliz. Ele perdeu o rim comigo. Foi rapidão de volta. Foi verdade, foi verdade mesmo. Mas o que eu soube é que o Mioto prometeu uma música porque você vai cantar música romântica com autorização do Leonardo. Você vai cantar Leonardo do Modo? Realmente é uma satisfação imensa daqui no Faustão, na Band, né? E é uma música que o Gustavo canta, né? Que eu sou fã dessa música demais da conta, né? Que é mais ou menos assim. Eu separei, voltei, mas já larguei de novo. Vindade de solteira é mais gostosa, eu separei. Essa música é linda demais, gente. É muito legal. E tem tudo a ver com vocês, né? E aí você vê todo mundo tomando água, né, Leonardo? É porque, na verdade, Fausto, eu quero, inclusive, aconselhar para Luísio, né? Que isso aqui faz um mal danado para a saúde, cerveja, bebida alcoólica, né? Não beba, faça como eu. Sim. Esse é Pedro Manso, um talento extraordinário do Novo Humor do Brasil. Reginaldo Rossi, você não tem saudade de voltar para esse mundo aqui? Você deve estar fazendo uma confusão aí no céu. Boa noite, Fausto. Boa noite a todos vocês. Sim. Que prazer estar aqui. Eu sinto muita falta. Sim. Principalmente agora desses garçons maravilhosos servindo essa cerveja gelada. Sim. E esse churrasco. Porque era tudo que eu queria na minha vida agora. Era eu tomar um copo dessa cerveja gelada. Sim. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Que beleza. Obrigado, plateia. Ai, que saudade. Olha a outra figura, olha lá. E o Tim Maia? E você, Tim Maia, que nunca deu cano no Faustão aqui? Você, Tim Maia, tem que voltar aqui para animar um pouco aqui. Aqui, negócio de pandemia, tudo. Aí, no céu, deve estar muito tranquilo. É, primeiramente, eu quero dizer para o Fausto que eu gosto demais de você, né? Eu gostava e gosto de você, né? Sim. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Que pena que eu não pude dar. Aquele adeus no programa do Fausto. Te amo, Fausto. Um beijo. Valeu. É absurdo, não? Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado. Professor Luxemburgo. O senhor acha que, hoje em dia, realmente, a situação é difícil? Ou não? Todo mundo fala inglês. E eles não têm problema mais. É, meu cara, Fausto. Acho que o que falta, no futebol brasileiro, principalmente, é por favor de projeto. É, o projeto. Eu acho que o jogador, primeiramente, tem que pegar a experiência, antes de ir para a Europa. Um jogador como o Aloysio Chulapa, que fala muito bem o inglês influencer, né? Então, tem que pegar a experiência, falta de projeto. É isso que está faltando no futebol brasileiro. O Safadão, se quiser ir para a Europa, tem que criar um projeto. O Safadão é um grande jogador. Sim. Eu cansei de falar com ele. Ele é um grande cantor, sim. Mas, se ele seguisse a carreira como jogador de futebol, ele seria o atacante número um que está faltando ali na seleção brasileira. Olha aí, o mioto que jogou na Votuporanguense. É outro craque. Também? Outro craque também. Sim. Não dá nem para brincar sobre o assunto. O que falta é projeto. Está vendo? No futebol. Eita. Vou perguntar para o meu amigo Antônio Fagundes. Fagundes, o homem vai tudo preparado. Vinho chileno, ceviche. Olha, Fausto, é uma satisfação imensa estar aqui com você. Sim. E com essa plateia maravilhosa, viu? Sim. Eu lá em Pati do Alferes, eu tenho uma casa de show, que é o Pesca e Pag do Pedro Manso. Sim. É uma das maiores casas de show do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Eu estou contratando o Gustavo Minuto. Lá em Pati do Alferes, porque aquele outro negócio fechou. Aquela outra fechou. Agora é o Pesca e Pag do Pedro Manso. Então está quase tudo certo. Só está faltando a gente acertar o cachê, que é caro demais, mas a gente vai chegar lá. Vou arrumar um patrocínio. Vai precisando de dois anos parados. E eu vou saber agora também o seguinte. Ô Romário, você ficou muito amigo do Chulapa, Romário. Foi. O Chulapa sempre foi aquele parceiro, né? Sim. Mas tem que aprender muito comigo. Sim. Para fazer gols. Ah. Sempre foi um artilheiro. Sim. A gente conversa muito sobre isso. Então as pessoas me perguntam. Romário, entre Neymar, Messi e o Cristiano Ronaldo. E Mbappé. E Mbappé, Vinícius Júnior, todo mundo está no rolo. Quem são os melhores? Sim. Eu respondo. Eu. Ah, tá. Porque eu fazia gols dentro da pequena área, fora da pequena área, entendeu? Eu só não vi o Pelé jogar. Mas dos que eu vi jogar, eu fui o melhor. Agora, eu soube também que você ensinou o Wesley Safadão, o Safadão, a cantar, que ele também não sabia. É porque ele cantava normal. E eu ensinei ele a cantar com a língua presa. Olha, tá vendo? Né? Sim. Não sabia, não. Não sabia. É verdade. O Romário também disse que você direcionou a carreira do Gustavo Mioto. O Gustavo é um grande cantor. desde a primeira vez que nos conhecemos na casa dele, comemos muito churrasco, né? E logo de cara, eu falei, esse é o cara, entendeu? E hoje, sem dúvida. E o Chulapa é um artilheiro nato. Logo depois do... Conta pra elas que foi você que ensinou a jogar bola o Aloysio Chulapa. É, na verdade, eu ensinei muito o Aloysio Chulapa a fazer gul, né? Sim. E agora, eu sou o único cantor que canta tomando cerveja, né? Sim. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tá vendo aí? Vocês têm uma ideia? Quer ver? Olha lá. Você pode cantar um dia. Você com o marrone. Faz meio marrone, meio Daniel. Vamos fazer um teste. Aí eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz me realizar. Como seria o Valdomiro cantando esta música? Ah, eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais quis. E pra glorificar de pé, Brasil. Aguinaldo Timóteo descendo pra cantar esta música. Eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais. O crioulo foi o maior cantor do Brasil. Ai, eu cantava uma barbaridade. Eu cantava muito. Eu queria saber, Thierry, você viu que agora a gente tem o dono da lancha? Ah, o Thierry, é verdade. Thierry, olha aí, ó. O Homem do Homem. Cabeça branca é um cidadão de bem. Um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas. E patrocina o churrascão em alto mar. Quem tem a cabeça branca? O BG, O BG.